Olá meus amigos, vamos continuar aí com as gravações de Sgt. Pepper porque eu parei ali em Penelane, mas tem mais coisa para falar de Penelane tem muita coisa para falar de A Day in the Life Ah, meus queridos, o bicho estava pegando ali em janeiro e fevereiro de 67 e eu vou contar tudinho para vocês Meu nome é Juvan Moura, essa é a Beatles School, vamos lá! O que foi que aconteceu, meus queridos? O que foi que aconteceu que em 5 de janeiro de 67 o ano estava começando, ninguém sabia que 67 seria o ano da história da música pop rock mundial mas aí continuou ali o Paul a mexer em Penelane que ele não estava satisfeito não até então, por volta do dia 5 até o dia 12 e praticamente os Beatles ficaram fazendo overdubs e overdubs em cima de Penelane até o Paul falar assim, agora ficou bom só que aí, no dia 12 de janeiro, o Paul McCartney na verdade, no dia 11 de janeiro, o Paul McCartney estava assistindo televisão e ele assistiu lá um concerto que chamava Concerto de Brandeburgo nº 2 e tinha um cara lá tocando, e aí ele viu aquilo e virou para o George Martin traz aquele homem para mim e aí Penelane já estava prontinha o George Martin vai e paga ele, o sindicato dos músicos lá da Inglaterra na época ele vai e toca, aquela que a gente vê em Penelane, tão bonitinha e aí fechou Penelane e tudo mais mas 5 de janeiro, antes de começarem os overdubs em Penelane teve um cara que pediu o Paul McCartney, que até lá, tipo uma rave, um troço muito doido o pessoal muito louco e tal, um negócio chamaria Carnival of Light Rave e aí eles pediram, pô, será que o Paul podia trazer alguma coisa e tal? então o Paul, ele fez lá uma porrada de música eletrônica, na verdade não música, sons pra poder colocar lá nesse festival lá, que ia ter lá então o Paul fez aquilo tudo ali em casa, fez algumas coisas na EMI e tudo mais e isso foi dado lá pra esses caras, tocou lá e tudo mais, só que o Paul ficou com isso aí reza a lenda que Paul na época do Anthology, lá na década de 90, queria lançar Carnival of Light e o George e o Ringo e a Yoko Ono falaram não, velho, é ruim, aí você pensa o seguinte, se foi lançado o Revolution 9 se foi lançado aquele álbum do George Harris chamado Electronic Sounds e essa música, esse troço aí do Paul, não foi lançado porque o negócio deve ser ruim pra cacete, então não vou nem falar disso ainda aí no dia 19 de janeiro, com Penelane pronta, os Beatles começam ali a trabalhar em outra música uma música que se chamaria A Day in the Life, cuja história eu vou contar em outro vídeo que eu prometi aos meus queridos amigos aí, que eu vou fazer um vídeo só sobre as histórias das músicas, aqui a gente tá só no processo de gravação não atropela não, o que que aconteceu? o John chegou com a música, né, e o John era típico daquela coisa, né o John ele tinha uma música, ele tinha o início e tinha o fim, ele não tinha o meio, né e o Paul ele tinha uma outra musiquinha que não tinha início nem fim, ele tinha só o meio e aí Lenny McCartney, quando o John acabou sua parte lá I read the news today, oh boy, aquela coisa toda o John sabia que tinha que colocar um troço ali no meio da música, mas ele não sabia ainda o que, né então eles pedem a Mal Evans pra fazer os compassos contando de 1 até 24 pra você que não sabe inglês, até legal que você vai aprender com o Mal Evans com o seu sotaque inglês 1, 2, 3, 4, ele vai lá, 14, 15, ele vai contando aquilo lá e no finalzinho, pra terminar a contagem eles colocam um alarme, né mas aí meu querido, Deus deve ser beat ou maníaco, né, deve ser, ou então o demônio que a gente viu e aí o que que aconteceu, o Paul havia escrito um pedacinho que a música começava woke up, fell out of the bag, ou seja, acordei, saí fora da cama e aí o que aconteceu, deixa o barulho do alarme, porque o alarme faz com que o Paul acorde naquela parte dele aí, pô que beleza, que delícia, que barato, né 19 de janeiro, então, os Beatles gravam ali 4 takes de A Day in the Life sendo que o take 1 aparece agora aí no Sgt. Pepper que foi lançado em 2017 mas não, ele, agora eu tô enganado se ele aparece na versão dupla ou na versão super mega fucking absurd, né mas é o que eu tava escutando hoje de manhã e, porque eu não tenho ele, mas eu baixei, bá, eu tô a banho, não consigo comprar, pô take 1, take 2, né e nesses dois takes tem esse buraco no meio, onde o Paul completaria dia 20 de janeiro, o Paul vai lá e canta, né, nessa parte woke up, fell out of the bag, aquela coisa toda no dia 30 de janeiro, o interessante é que no dia 30 de janeiro todos os 4 Beatles, junto lá com a empresa lá, que eles tinham lá, que faziam os vídeos deles, né e eles foram até Kent, ali perto de Londres pra poder gravar o clipe de Stromberg Fuse, né então eles ficaram ali o dia inteiro, não teve gravação nesse dia, não no dia 1º de fevereiro, ah, no dia 1º de fevereiro, aquela coisa até esse momento, meus queridos, o álbum não tinha nome, não então o Paul vem com essa música chamada Sgt. Pepper Lonely Horse Club Band, né e aí eles gravam aquilo ali, eles gravam alguns takesinhos vai do take 1 até o take 9, né, cara mas o Paul teve um problema ali, porque os vocais, ele não tava lá muito satisfeito com os vocais dele, não né, porque ele queria uma coisa mais rasgante, aquela coisa tipo long tall selling dia 2º de fevereiro, o Paul juntou lá o John e o George, falei assim, ó, vou fazer o vocal principal e vocês vão cantar junto comigo nós vamos fazer, né, finalmente o vocal em cima do take 9 aí no dia 3º de fevereiro, o Paul faz uma nova gravação de vocal em cima da parte dele, é dentro da live ele também coloca o baixo, né e o Ringo toma uma melhorada na bateria ali, o Ringo grava a bateria de novo ali porque diz a lenda que o John Lennon queria dois bateristas na música, né, o Ringo falou, pô, sou um só do dia 5 ao dia 6 de fevereiro, né de acordo com o livro do Mark Lewison o Recording Sessional Chronicles eles vão gravar ali o clipe de Penny Lane, né eles vão lá pra um localzinho chamado Stratford, né e é o que é interessante no clipe de Penny Lane e a gente vai falar disso em outra ocasião mas o interessante disso é que eles, eles não aparecem tocando que isso aí é pra fugir lá da da taxa lá do sindicato de músicos, né então eles só aparecem no vídeo, entendeu pra lá, andando pra cá, aquela coisa toda andando de cavalinho pra cá e vai pra cá, senta na mesa aquela coisa toda que você já conhece, pra quê? porque se eles aparecessem tocando, né ou fazendo ali um playback, aquela coisa ali dá pra eles já ter que pagar, sindicato, os músicos eles falam que não vão pagar ninguém, não dia 8 de fevereiro, oito takes de quê? Good Morning, Good Morning, né uma música que o John Lennon trouxe ele falou, vamos trabalhar nessa aí hoje eles trabalharam ali o dia inteiro nela dia 9 de fevereiro foram três takes de Fixing a Hole Fixing a Hole, a música predileta de um aluno meu que é proctologista dia 10 de fevereiro 90 músicos chegaram em Abbey Road Studios que na época chamava apenas EMI Studios, né só que dos 90, meus queridos, só 40 foram usados porque a ideia era o seguinte como é que a gente vai conectar a música Day in the Life com a música, vamos chamar de Woke Up, Fell on the Bad né, do Paul, né então o que aconteceu? eles decidiram que eles iam pedir todos os músicos ali que eles iriam tocar da nota mais baixa até a nota mais alta e aquilo ia crescendo, né e eles gravaram aquilo ali e foi um montão de gente foi o Mick Jagger, foi o Keith Richards foram as mulheres dos Beatles foi o Donovan foi um rapaz lá que era dos Monkeys, né e porra, ficou todo mundo ali muito doido aquela coisa toda chegou a mulher lá soltando os balões com aquelas bolinhas de sabão pra tudo quanto é lado, né ainda teve ainda o caso ainda aparece ainda porque decidiram filmar aquilo ali, né e eles colocaram o nariz de palhaço ali nos músicos muita gente ali brincou muito os músicos gostaram do dia mas depois que eles foram embora porque acabaram as gravações com o Paul e o George Martin, né ali, né controlando ali a parada os Beatles ficaram ali fizeram uma festinha e tal então aquilo foi tudo filmado e virou o clipe de A Day In The Life que vocês conhecem também aparece o Neil Estran botando duas meninas pra fora que duas meninas entraram no estúdio ali, né e tudo mais tudo bacana e tudo mais e os Beatles decidiram que A Day In The Life acabaria com um sonoro uma coisa assim que aparece agora nessa nova versão do Sgt. Pepper de 2017 mas da caixa completa, né onde que tem dois CDs ali só de outtakes, né e aí aparece mas aí eles acharam tipo assim pô, não não vai ficar legal terminar assim então eles decidiram dar aquela porrada no piano que o Paul deu e aquilo ficava ressonando até o final da música, né o legal desse crescendo que aparece nesse que eu vou colocar um pedacinho pra vocês aí a gente fica parecendo que alguma coisa ruim vai acontecer né parece que no final algo vai acontecer de muito escabroso e assim eles terminaram uma das músicas mais difíceis de gravar dos Beatles porque veio ideia em cima de ideia em cima de ideia e foi complicado aquilo ali, né e ali dos Beatles da agora em diante eles trabalhariam uma outra música chamada Only Another Songs que era a primeira música do George, né mas isso aí é Caspa Outro Dia meus queridos porque as gravações do Sgt. Pepe vão durar vão parar quase lá em março quase em abril, né então tem muita coisa pra falar mas hoje foi só sobre A Day in the Life espero que vocês tenham gostado um grande abraço pra vocês que vocês tenham gostado que vocês tenham gostado que vocês tenham gostado